Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution porque eu quero mostrar uma coisa inédita para vocês. Como vocês já estão vendo e também por causa do título, nós temos dodôs. Sim, os dodôs chegaram aqui no Jurassic Evolution lembrando que se trata de um mod. E como funciona esse mod, Russell? Eu não sei. TROLEI! Esse mod funciona da seguinte maneira, ele muda o Archeonitomimo para o dodô. Aí vocês podem ver aqui, o dodôzito, vocês podem ver que também tem a mesma animação, é tudo igual. É tipo como funciona o Teresinosauro, por exemplo, que ele muda, se eu não me engano, é o Apatossauro. Então, aqui nesse caso, se muda o Archeonitomimo para o dodô. Eu vou mostrar os outros dodôs que tem aqui, mas não tem muita skin, infelizmente. Se eu não me engano, são só duas ou três. Aliás, a segunda já está saindo aqui. Olha só, esse aqui tem uma tonalidade mais dark, também um branquinho junto para dar uma mescla. Muito legal. Sério, muito bem... Ei, sério, muito bem feito mesmo. Muito legal. Bonito demais. Infelizmente, né, os dodôs não são aí da Era Jurássica e nem Cretácea e muito menos Triássica, porque os dodôs não são dinossauros, para quem não sabe. É mesmo, é? Eles, na verdade, estão muito mais próximos de nós. Eu acho que foram extintos há, sei lá, 500 anos atrás. Não sei ao certo, só chutei aqui um valor. Provavelmente pode ser um pouco mais até, na verdade. Acertou, miserável. De repente, até revivem aí os dodôs, quem sabe? Seria uma boa, né? Olha só, mais dodôs chegando, mas a variação acaba sendo, acho que só essas duas mesmo. Eu achei que era três, mas eram duas. É esse azulado aqui e esse escuro aqui, esbranquiçado, no caso. Muito bom. Eu vou colocar alguns predadores aqui para caçarem os nossos dodôs. E, como sempre, vocês podem ver a participação especial do nosso cabritossauro. É adorável! Que está aqui de boa. Está com coleirinha até agora, que eu vi que o cabritossauro tem coleirinha. Olha, que bonitinho. Tá, estão saindo aqui os outros dodôs. Eu vou liberar esses dois arqueotomimos que estão aqui. E já posso liberar até o Velociraptor, que irá caçar os nossos dodôs. Espero que caça, né? Pode caçar o cabritossauro aqui, mas... Geralmente o Velociraptor gosta de caçar tudo. Então, vamos liberar o Velociraptor já. Olha os dodôs correndo ali. Olha o jeito que o dodô corre, velho. Dá mó peninha dele. É bem lindinho ainda. Muito bem feito. Acredito que possivelmente, com os mods, poderão chegar outras criaturas como o Mamute, entre outras coisas. Vocês acham que é legal colocar esse tipo de criatura aqui? É claro. Tudo bem que eles, infelizmente, mudam, né? Um dinossauro. É preciso mudar para poder colocar alguma coisa nova. Mas é bem legal. Sei lá, no meu ponto de vista, assim, se você quer variar um pouquinho a espécie, não só de dinossauro, mas com outras criaturas, eu acho que vale a pena ter que sacrificar um dinossauro, assim, para colocar, né? O outro bicho. O outro animal. E, de fato, vai caçar aqui o nosso cabritossauro. Eu sabia que ia caçar o cabritossauro. Eu sabia. Tinha certeza, velho. Ou não? Não, o cabritossauro... Não, vai caçar, eu acho. Está correndo do lado do cabritossauro, ó. A gente está aqui com a skin, né? Do 2001. Muito bonito. Eu gosto bastante. Eu acho que essa é a skin preferida, junto com a Blue. Eu já falei isso, na verdade. Opa. Será que vai caçar aqui? Ó. Está indo para cima. Mas eu acho que está seguindo o cabritossauro. Ah, não, galera. Não, porque tem esse cabrit... Ah, eu tinha uma ideia. Mas é o seguinte. Usar o meu poder aqui, ó. Isolation. Isolei aqui, ó. O cabritossauro. Pronto. Mas isso não é possível. E agora? Vai pegar o cabritossauro? Nenê, né. Vai ter que pegar aqui, ó. Vamos ver. Ah, agora sim está indo, ó. Agora vai. Pode ir. Vai lá pegar os dodôs. Estão lá no cantinho. Ih, mas é... Que isso? Esse raptor quer porque quer pegar o cabritossauro. Larga do pé, velho. Vai para o outro lado. Tá, enfim. Vou liberar o carnotauro também. Espero que não dê treta entre os dois. Eu acho que não vai dar, na verdade. Mas já vou liberar aqui o carnotauro para caçar já um dos dodôs. Vamos ver. Vai para cima agora? Já vem com fome, né? Então vai para cima provavelmente. Ih, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá. Já vamos olhar aqui. Vamos ver. Ó, o Velociraptor vai caçar o dodô que está desprevenido. E, e, foi. Pulou em cima e capturou aí o dodô. Dodô eliminado. Vamos ver os carnotauros agora. Ou o carnotauro, na verdade, porque é só um. Ó, vai pegar aqui, ó. Já tem o dodô desprevenido. Todos os dodôs estão correndo aí. Corre! Os dodôs estão todos assustados. Ó, vai pegar aí. Toma. Pegou também. Menos outro dodô. Aí. Agora a gente libera aí o Tiradossauro Rex para fazer o seu último ataque, né? A gente já mostrou um do pequeno, do médio e agora do grande. Infelizmente, né? Os dodôs, eles, como utilizam o modo, o modelo, né? A base do Archeonitomimo, eles não têm animações novas, no caso. Acabam sendo as mesmas animações do Archeonitomimo. Né? Infelizmente. Mas é legal de ver o outro modelo. Acho bem interessante. Possivelmente, eles irão até melhorar esse mod. Colocar, ó, tipo, novas variedades de skin. Ou também, como eu já falei antes, colocar criaturas que não sejam do período Jurássico. Como, por exemplo, o Dodô. Colocar mamute, tigres, dente de sabre. É legal. Galera, eu acho legal, né? Eu acho bacana. Aí, de repente, eles até mudam as pessoas. Colocam, tipo, uns tribais. Sei lá. Ó, atacou aqui. E pegou o Dodô. Tadinho dele. Quem diria, né? Quem diria? Dodôs e dinossauros. Essa é muito nova. Então, o Raptor tá aqui em volta. Os Dodôs estão todos saindo correndo ali desesperados. Tadinho deles. O Carnotauro aqui tá tomando água agora. É possível até que os carnívoros acabem, sei lá, lutando entre si. Não sei. Eu acho que sim. Pelo menos, o Carnotauro irá lutar com o Tiranossauro Rex. Isso aí é meio inevitável. Até porque a gente já viu também em outros locais isso acontecer. Vocês me entenderam? Isso aí. Pegaram a referência. Beleza, então. Vamos ficar observando mais aqui. De repente, eu até posso... Ah, vamos ver aqui, ó. Nossa, o Dodô... O Dodô fica de olho aberto, velho. Que sinistro isso. Ah, beleza. A gente tem que ver os Dodôs dormindo. Aqui, ó. O Dodôs dormindo. Ah, se levantou bem na hora. Ah, não. Tadinho os Dodôs. Dodôs em deserto até que é legal, né? Eu acho bacana. Eles andando no deserto. Passeando aí, bem tranquilos. Mas não por muito tempo, né? Aqui temos a Rex que tá... Porque é a esquina Rex mesmo, galera. A Rex aqui que tá devorando o Dodô. Ó, os Dodôs correndo. É engraçado ver eles correndo, velho. Porque, tipo, eles jogam o corpo pra frente, ó. Tão vendo? O corpo vai bem pra frente. Porque, tipo, aquela bolinha. Porque o corpo dele é uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha e uma cabeça. Basicamente isso. Eles nem sabem pra onde vão. Tão cercados pelos carnívoros. Eu acho que o outro Dodô vai pro Belelé, ó. Ou não? Não, talvez não. Talvez não. Beleza. Conseguiram fugir pra cá, ó. Aí estão todos correndo, galera. Coitados dos bichos, velho. Tão perdidos aqui. Mas, bom, vocês podem notar também que eu tô utilizando a minha ilha. Só que eu modifiquei ela um pouco. Não se preocupem, porque isso não irá afetar o nosso vale. O nosso mundo dos dinossauros. É só pra eu demonstrar aqui os Dodôs. Mesmo como eu fiz com o Teresinossauro. E pra você que não sabe que tem o Teresinossauro. Sim, a gente tem Teresinossauro. Já fiz um vídeo falando do mod. Então é só pesquisar aí. Provavelmente vai aparecer agora no final do vídeo. Se eu não me engano. Então fique atento também aos próximos vídeos. E, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Eu só queria mostrar mesmo os Dodôs aqui. Que eu achei muito irado. E também alguns ataques. Por exemplo, do Tiranossauro Rex. Do Carno. Do Velo. E entre outras coisas também. Que o mod pode proporcionar. Que infelizmente é só isso, na verdade. Só pode proporcionar os Dodôs. E possivelmente no futuro. Eu acho aí que eles coloquem. Os outros animais que eu já falei. Como por exemplo, mamute. A gente sabe. Essas coisas. E vocês? O que que acham desse mod? Vocês gostaram bastante? Vocês querem algum outro tipo de criatura. Aqui no Jurassic Evolution? Ou vocês não gostam? Vocês acham que. Tipo, pô. Trocar dinossauro pra colocar outras criaturas. É meio ruim. Mas lembrando que é o mod. Então você não é. Não é necessário. Tipo. Não é obrigatório jogar. Sabe. É só abaixa se quiser. Mas vocês gostaram da. Das outras criaturas aqui. Desse novo tipo de animal. Aqui no Jurassic Evolution. Eu sei que não tem muito a ver. Mas pelo menos. Como eu já falei. É algo diferente. E muito novo. Então eu acho que vale a pena. Eu particularmente. Achei irado. E os Dodôs são muito bem feitos. Claro que vão. Receber melhorias no futuro. Com. Com. Os novos packs. Né. Que eles podem adicionar. Para melhorar. Mas. É isso aí. Então. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Dê seu like. Comentário. E também se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Até. A próxima. Valeu. E. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho